Hoje, eu e a minha irmãzinha vai fugir dessa prisão, morô? Ainda bem que a gente matou essa policial rodar! Fia, a gente não matou, mas a gente vai matar! Vamos matar, vamos matar! Vamos começar a xingar! Um, dois, três, vamos fugir e toca aí! Minha nossa! Vamos! Ixi, debochada! Ai, debochada! Laira, ela tá falando, meu prisioneiro? Ah, a gente não é prisioneiro, não! É! Ah lá! O vaso pulante! O vaso tem boca e zóio! Laira, agora é sério, não é uma boa coisa! A gente tá presa com zumbi! Olha lá, um zumbi rosa! Laira, achei! A gente vai escapar pelo chão! Vamos escapar pelo vaso primeiro! Dá descarga! Que fedor! Eu quero comer um bolo, dá pra comer? Deu! Bolo rosa! Laira, tinha uma chave dentro do bolo rosa! Vamos cavar o chão! Vamos cavar o chão! Você vai ver, policial rosa! É! A gente vai escapar! É, você não vai ficar assim, pensando que a gente não escape! Você não tava vendo o chãozinho? Olha, Laira! Caiu no fogo! Caiu! Olha, Laira! Se você ver a policial rosa, você me alerta? Tá! Você fala, irmã, policial tá aí, tá bom? Tá! Caramba! Só tem um monte de armadilha aqui, ó! Olha lá! É mesmo? Olá, Laira! O policial! Laira! Ela sumiu! Ela é um fantasma, viu? Ela é perigosa! Ela é muito perigosa! Viu? Quantas fotos dela na parede? É, os filhos! As filhas! Ai, meu... Olha lá! Ela! Ela tá com binóculo! Ela tá, tipo, encarando nós pra ver onde a gente tá, você viu? Eu vi... Um binóculo? Sim, Laira! Ó! Vamos tentar sair por aqui, ó! Consegui abrir! Outro! Esse daqui, Laira! Ele é um policial zumbi! É! Ele não é malvado, eu acho, entendeu? Porque ele não tá correndo atrás de nós! Voemos! É! Uhul! Me senti um morce... Laira! Estou rindo! Gente, é nós! É! Ela tá com a nossa foto no computador porque ela quer matar nós! Laira! Meu Deus! Só foge, Laira! Só foge! Onde tem a saída? Me ajuda! Ali! Nessa porta? Vamos na escada, melhor! Caramba! Laira! Me ajuda, Laira! Tá! O que a gente vai fazer? Eu sei! Vamos na escada ou a gente vai sair pela porta? Pela porta não é carro! A gente tem que ver se tem... Calma aí! Vai! Ó! Ela tá atrás, ó! Meu Deus! Só foge! Só foge! Ai! Socorro! Não é engraçado não, tá? É sim! Não é engraçado, ó! É sim! Ué! Laira! E se a gente cair... Olha quem tá lá embaixo! Quem? Eu não tô vendo, eu não tô vendo! A mulher! A policial rosa! Ah, é mesmo, né? Será que a língua dela é a rosa? Não sei! O dente! Olha lá! Parece que tá dançando! Já! Parece que tá segurando um guarda-chuva na mão dançando! É! Por isso que tá assim, ó! Sim! Irmão, você não tá bem, não? Calma aí! Olha lá, olha lá! Agora a gente vai escapar! Porque a gente é melhor do que ela! Não é, Laira? Tira essa mão que tá me desconcentrando! Ô, irmã! Sim! O que... O que será que espera por nós? Que isso que eu entrei aqui? Ai, foi sem querer! Bom, o que que é isso? Aqui! Hum? Laira! Hum? Ai, meu Deus! Olha lá! Ela lá tá vendo nós! Tá vendo! O que é aquilo? O nome? Tem dois policiais atrás de nós, irmã! A câmera de segura... Pegou! Pegou a gente, Laira! Não! Não sei! O quê? Laira! Tá tomando banho! Ela tá na banheira, gente! Tá! Enquanto eu tô aqui fugindo, ela tá tomando banho com um pato! Na banheira! A policial! Quem é a pessoa que ela é? Tá pensando que é um pato! Laira, olha aquilo! A gente que deveria ir arrumando banho na banheira! É! Não ela! É! Ela não tá vendo a gente? Não! Ai, irmã! Eu tive que imitar você, sério! Você viu o que você fez naquela hora? Né! Laira, você não tem, não! E eu aqui tentando botar a cadeira! No espaço! Espaço não! Nesse negócio, o cano! Não abre! Eu tô de olho! Não dá, não dá! Peraí! Eu vou apertar esse botão! O que que é? Pode falar que você tá sem olho! Vai, fala, irmã! Eu tô de olho! Eu tô de olho molhado! Por quê? Você tá deixando eu... Chorar? Você tá chorando, Laira? A gente tá fugindo da velha? E tu tá chorando aí? Eu, hein? Laira! Qual porta você quer? Clica aqui na porta, aqui, ó! Aqui, vai, vai! Vai! Você não clicou? A gente vai por onde agora? Olha quem tá aqui, Laira! O policial! O policial! Cadê a escada? Não tem escada! A gente tem que sumir? Uau! É tão legal quando aperta esse botão e abre... Sai não, senão eu vou cair! Parece um sorvete! Deixa eu ver também! O que é isso que você vai ver? Nossa! Deixa eu limpar o meu chão aqui! Não! Laira! Copa sua! É sério, irmã! Esse negócio verde Tá vindo lá do encanamento Sabia que é do banheiro Da policial rosa? Ela fez xixi Que nojo! E a gente caiu no xixi dela, irmã? Sim! Olha lá quem tá lá espionando! Não é ela? Sim! Tá mandando tchau? Irmã, manda tchau pra ela de volta, irmã! Isso! Fala que a gente vai vencer! A gente vai vencer, vovó! Que vovó! Pronto! De novo! Mergulhamos no xixi! Laira! Laira! Fia, se você dormir... Se eu cair alguma vez aqui E você ficar dormindo, Laira Eu vou enfiar o celular na tua cara E você que vai jogar sozinha! Por que que essa porta não abre? Não abriu! Ah, tá! Tem que ir por aqui E agora? Eu não sei O que? Peraí, Laira Tem alguma coisa errada? Eu só dormi Peraí O que que eu fiz? Laira! Corre! Eu soltei o prisioneiro, Laira! Corre! 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 Peraí, peraí, peraí Laira, tá pedindo ajuda O que que eu faço? Eu sei! Cai a porta Cai a porta Cai Morremos Laira, por favor Não faz isso comigo, Laira Eu preciso de ajuda Eu tô sozinha agora Laira Ainda bem Ainda bem que você acordou Sério, o que que eu faço? Você acha que eu devo soltar todos eles, Laira? Sim Primeiro vamos na porta Ó, eu não vou soltar eles E a gente vai abrir aquela porta, certo? Mas tá Já sei com quem tá a chave Com quem tá a chave? Com A polícia rosa Então a gente tem que derrotar ela Vai lá, vai aí Não, peraí, ó Presta atenção Vamos soltar eles? Vamos Eles tão pedindo ajuda, vamos Já sei Eu solto eles, eles batem nela pra me ajudar Bora Ó Todos Um Cadê o outro? Ela tá vindo, meu Deus Cadê o outro? Ali Cadê o outro agora? Meu Deus, cadê o outro? Aqui, aqui Isso, isso Vai, vai, bate nela Foi isso, Laira Vamos ver se tá a chave com ela Vamos Aí, Laira, tava Parabéns Você me ajudou Laira, não, não Peraí, senão a gente O que que é isso? Um trem rosa Pra gente fugir Será que depois a gente vai conseguir, Laira? Deixa eu apertar Vamos ver Laira, vamos ver se a gente venceu ela Ou a gente vai pra outro lugar Ou é uma armadilha Trem rosa Peraí, chegamos Ai, Laira Ah, é a foto dela, Laira Ai, não É Também tô preocupada O que é isso? É ela? É outra? Meu Deus O que eu faço? Tem duas Policial rosa Laira Laira Laira, por favor Olha aqui Ai, meu Deus Laira, ó Culpa sua, meu Você não dorme agora Presta atenção aqui Vai, você vai ter que me ajudar Ó, agora é sério Quer ver, ó Você não vai dormir Eu vou conseguir passar Quer ver, ó Pera Ai, meu Deus Tá quase, Laira Não dorme Só fica olhando Pera Viu? É isso aí, Laira Que isso? Ai, caramba A gente tá voando Dá pra neve Let it go Let it go Peraí que eu não consigo jogar com o olho Quem você gosta mais da Frozen? Elsa ou Anna? Nenhuma As duas E você de casa, por favor Responde pra mim Se você gosta da Anna ou da Elsa Uma Eu gosto da Anna Eu gosto da Não Eu gosto da Elsa Quem que canta? É a Elsa ou a Anna? Ai, peraí Eu gosto das duas Meu Deus Eu não preciso Ai, meu Deus Já começou Laira É agora A gente contra ela Sai Laira Acorda agora Peraí Você cuspiu no meu braço Braço Não acredito, Laira Limpa Limpa, Laira Ó, me ajuda a passar Vai Peraí Não, peraí Você aperta Quando eu falar, vai Calma aí Calma aí Não, aperta ainda Peraí Tem alguma coisa errada Não, não é aquela Isso aqui é uma arma ou é um quadro? Vai Vai, aperta nela Aí, Laira Aí, Laira Você não conseguiu É assim, Laira É sério Ó Eu acho que você tem que jogar Essa arma Tá falando que é de comida É hambúrguer E olha lá As comidas saindo da arma Olha lá Tá vendo E ela tá ficando gorda Não tá Olha lá Tá 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 Laira Tá Laira Ela tá com bucho Muito bucho Peraí Se ela ficar muito gorda Ela morre Ah Foi De novo Peraí Vai dar Ó Você me ajuda a apertar Pra gente conseguir juntas Tá bom Eu não consigo sozinha, Laira Vai Aperta Calma aí Quando eu falar já Não aperta ainda Deixa eu ver Vai Isso Mais duas Não, pera Não aperta Aí Ah, você tá apertando, vai Isso, isso Laira Quase Olha ali Quase Eu acho que você vai ter que me ajudar de novo Porque Você me ajudou muito Peraí Deixa eu pegar a arma Já peguei Vai Isso Tem que ficar na cabeça Isso, Laira Na cabeça vermelha Vai Cadê ela Isso A gente venceu Bem feito Sua policial rosa Fala aí, Laira Fala com a arma Vai lá A gente Você não tá vendo aqui A gente Não é ninguém É a policial rosa Não Não fez isso Vai, vai Fala pra ela Que a gente venceu Gente Eu tô esperando Seu declaração Vai, faz uma declaração Não Isso é perigoso Muito perigoso Que a gente não pode Vai Deixa eu falar então Você não vai falar? Eu vou falar Você é policial rosa Não tá vendo? Não tá Ai meu Deus Você não serve Você acabou de estragar seu dedo Vai Agora é minha vez Você tá vendo o policial rosa O que a gente fez? A gente venceu A gente deu uma bazucada No seu cabelo Tchau Tchau gente Conseguimos A gente conseguiu vencer A policial rosa A gente conseguiu combater muito A policial rosa Morou? E é isso, galera É isso, gente, é isso Fui! Vou apertar primeiro Eu vou apertar primeiro que você Não vai dar Sobe na mesa Vai lá, vai lá, fui! Fui! O que foi? Desce da mesa, a gente tá na cozinha A mesma Desce da mesa Desce da mesa